Você sabe o que é comicho, toceira e carregado? Expressões do dicionário cuiabano traduzidas agora pelo professor William Gomes. Boa tarde, William. Caderno Cuiabano. Oferecimento. Mas ótica seu filó é barato que dá dó. Olá, gente e amigas. Estamos chegando aqui com o nosso Caderno Cuiabano de hoje. O Caderno Cuiabano de hoje destaca no nosso momento cultural a Domingão. Domingão é um cantor desse Rio Abaixo, do Pau Baixo, do Santo Antônio. Domingão, grande Domingão. Olha aí a arte de Domingão. Grande Domingão. Domingão é grande no tamanho também. Para comer, meu, o que é isso? Para trabalhar uma criança, para comer um Roberto França. Come muito. E olha, o nosso Caderno Cuiabano tem as expressões cuiabano. Por exemplo, você já viu alguém falar, dá um ar? Fulano deu um ar em fulano. Significa que alguém passou a perna em alguém. Fulano deu uma cambalhota, deu uma bicicleta. Fulano enganou alguém, mentiu para alguém, deu um ar. Então, e o que é passar a perna? Passar a perna todo mundo sabe, né? Passar a perna nada mais. Não dá nada de passar a perna nos outros, não. Passar a perna é enganar alguém. Mentir para alguém. Passou a perna na mãe, passou a perna no pai, na professora e por aí vai. E eu vou registrar agora no nosso momento de saudades, uma homenagem a Lilito Jacaré. Lilito Jacaré, professor Lilito Jacaré de contabilidade, já falecido, funcionário do Banco do Brasil, mistense. Foi diretor do banco, foi jogador do misto. Lilito Jacaré. Nossa homenagem, saudades. Saudades também de Ivo de Almeida, grande narrador de futebol. Ivo marcou época na narração esportiva no rádio Mato Grossense. Ivo de Almeida é um ícone, é um nome. Saudades de Ivo de Almeida e de Lilito Jacaré. E homenagem musical para Domingão, grande Domingão. E olha aí, a personalidade desse programa de hoje vai para a professora saudosa, já falecida, professora Oló. E professora Oló, professora Oló morava ali na Praça Bispo D. José, antigamente no tempo do Zagaia. E vai para a mestre Elias Zaviaski. Mestre Elias, mestre Elias era mestre de obra, veio para cá, era russo mestre Elias, sabia disso? Pai do Paulo Zaviaski. E no Cuiabanejo de hoje, no Cuiabanejo de hoje, nós vamos falar sabe do que? O que que é comitio? Comitio! Comitio nada mais é que vontade, né? E o que que é comitão também? O fulano está com comitão, não para, vai para lá, vem para cá. Mas também tem um comitio que dá bem, sabe na onde? Ah, Jesus! Ali, bem na portinha do ar de copa. Daí a pessoa começa a coçar. O que que foi que você tem, guri? Você está com comitio, não para, vai para lá, vai para cá. Então, a pessoa quando está com verme, também dá uma coceira. O que que você tem, guri? Está com comitio? Comitio nada mais é que o comitão. Comitão é vontade, né? Tem mulher que fica com comitio, um que daí me liga. Oh, que coisa boa! E o que que significa toceira? Torceira é alguém metido. Torceira é alguém, né, que bota uma roupa mais ou menos, sai por ali, não come, meio pedante. Não, está toceira. Em Cuiabanejo tem um homem que tinha o filho de Pedro, toceira. Então, você passa alguém, alguém está meio metido, você fala assim, a cara desse está bem toceira. É isso. E o que que é carregado? Carregado não é um caminhão cheio de coisa. Carregado quando alguém recebe carga de macumba, de congá, está cheio de coisa negativa no corpo. Pô, o que que está dando errado com o fulano? Você não está sabendo? Ele está carregado, rapaz. Fizeram as coisas feitas para ele. Fizeram feitiço, fizeram mandiga, fizeram um congá e ele está carregado. Quando alguém tem tudo errado na sua vida é porque ele está carregado, sabia disso? Então, e o que que é carcinado? Carcinado nada mais é do que uma pinga. Uma pinga, pinga misturada com conhaque. Aí fica cor de Coca-Cola, o cara bebe. Tem gente que chega no bar e fala, me dá um carcinado aí. Ei, mundão, velho furado, sem porteira. Vamos em frente, caderno? Cuiabano. E finalizando o caderno, Cuiabano, nós vamos falar de brincadeiras infantis, coisa que não existe mais. Por exemplo, biboqui. Biboqui. Biblioqui. Biboqui. Biboqui é você pegar uma lata de maçomato, colocar um fio, um pauzinho, você pá, e jogar. Eu era ruim para jogar esse negócio, jogava com lata de leitininho, uma boca desse tamanho, não tinha como errar. Havia gente que jogava com lata de banha grande, mas tinha gente que jogava com furinho pequenininho, feito numa bola de madeira, e jogava. Brincadeira infantil, não existe mais. Pra quê? Hoje tem um monte de coisa por aí. E o que é trocar gibi? Trocar gibi, nada mais é do que você ir na porta do Cine Teatro Cuiabá com um monte de gibi. Aí você ficava olhando para o menino, o que tinha ou outro, ele olhava o que tinha, o que tinha, o que não tinha, e você fazia a troca. E sempre acontecia, os domingos, na matinê. E taco? O que era taco? Taco não é alguém exímio para fazer alguma coisa. Taco era brincadeira. Você ficava um menino de lá, o outro daqui na rua sem asfalto, uma lata de leitinho de um lado, a outra do outro, e uma bolinha e um taco. Aí você jogava e tinha que bater. E para te roubar a lata. E era um taco, você brincava tranquilo, sem ter muito dinheiro para brincar dessa maneira. Um pedaço de madeira, um pedaço qualquer de madeira, dá para brincar. Hoje você não vê mais ninguém brigar de taco, tá certo? E por aqui, estamos colocando um ponto final no nosso Caderno Cuiabano. Quem bediou, bediou. Quem não bediou, não bedi a mais. Tchau, gente. Caderno Cuiabano. Oferecimento. Mas ótica seu filó, é barato que dá dó. Eita aí o professor William Gomes. O professor William Gomes é vascaíno. Falou aí do nosso querido Roberto França, apresentador do programa Resumo do Dia. O Roberto França, que é torcedor do Flamengo. E o Flamengo que ganhou do Vasco, daquele jeito, né, Roberto França? Nesse final de campeonato carioca de futebol. Mas eu queria fazer só dois registrozinhos com relação ao comentário do professor William Gomes. Porque são duas pessoas, assim, da minha relação pessoal, inclusive. Uma, Ivo de Almeida. O maior narrador esportivo da história do rádio de Mato Grosso. Hoje está no céu, ao lado de Luciano Duvali, ao lado de Márcio de Arruda, de Jota Márcio, de outros grandes narradores esportivos que nós conhecemos. O outro é o Lilito Jacaré. Benedito Ribeiro Filho, Lilito. Muito amigo do meu pai, muito amigo da nossa família. O saudoso Lilito. Meu pai, que foi presidente do misto há muito tempo. E eu era garoto, ia com o papai para o estádio e quem cuidava de mim no estádio era o Lilito. Depois ficamos muito amigos. E o Lilito já deixa, realmente, muita saudade em Cuiabá. E a família do Lilito, se estiver nos assistindo, um grande abraço, grande lembrança do professor William Gomes. E aí E aí